Sra. Presidente, Srs. Deputados, conforme referimos há bocadinho no debate de urgência, o Partido Socialista considera que é preciso um esforço significativo do país e nessa perspectiva dos partidos políticos para assegurar uma sociedade com menos desigualdade. Parece-nos absolutamente essencial que percorramos este caminho e tem que ser feito de forma conjunta com os partidos políticos, naturalmente. E é preciso, de alguma forma, assegurar essa redução da desigualdade em dois planos que, a nosso entender, merecem atenção particular. Um primeiro plano, na reduzir as distâncias entre os rendimentos mais altos e os rendimentos mais baixos. Isto é um esforço que tem que ser feito no nosso país. E, em segundo lugar, reduzir e tornar mais justo aquilo que é a diferença entre os rendimentos do trabalho e os rendimentos do capital. Isto também parecem-me ser questões relevantes que, aliás, hoje, no tempo que vivemos em Portugal, com a austeridade e com a presença da Troika e com o plano de assustamento, merece ainda, cada vez mais, a cotilhança e as decisões políticas do Governo PSD e CDS têm demonstrado que este não é o caminho que querem percorrer. Mas este é, de nosso entender, o caminho que devemos percorrer. Ora, o salário mínimo é um dos instrumentos que permite, de alguma forma, reduzir, em particular, as distâncias entre as desigualdades e, por outro lado, as distâncias entre o salário mais alto e o salário mais baixo. E isto significa que devemos discutir, e é isso que tem vindo a ser discutido no plano do país, duas questões basicamente essenciais, que é qual o impacto deste aumento do salário mínimo, por um lado, no emprego, e é preciso lembrar que tem sido esse o discurso desta direita que está hoje a governar Portugal, do PSD e do CDS, de que esse impacto será perverso no emprego, de que o aumento do salário mínimo provocará desemprego, e isto é preciso clarificar esta matéria, e, por outro lado, o impacto na questão da desigualdade, se, de facto, este aumento do salário mínimo terá ou não impacto na redução das desigualdades. Eu queria introduzir aqui uma outra questão, antes de ir à exposição sobre estas duas questões, que é lembrar aquilo que o PSD e o CDS têm feito relativamente a este esforço de desigualdade. Recentemente houve um estudo sobre a população em Portugal que demonstrou que aquilo que é as prestações sociais em Portugal têm tido um efeito significativo na redução da desigualdade do país e têm contribuído significativamente para que o país hoje seja um país menos desigual e que seja mais equilibrado e mais justo. O que é que este Governo fez? Tem vindo a, de facto, acabar ou diminuir e reduzir substancialmente aquilo que são as prestações sociais. Mas há uma outra questão económica que gostaria de referir sobre isto e que me parece, de facto, uma miopia económica da parte deste Governo. É que algumas destas pessoas sociais são consideradas estabilizadores automáticos, como é o caso do subsídio de desemprego, e que têm um efeito significativo na economia. Ou seja, em alturas de crise, em contraciclo, como é o caso em que estamos, esses estabilizadores automáticos, como por exemplo o subsídio de desemprego, têm um efeito interessante na economia pelo efeito que têm no consumo e no investimento, ou seja, na procura interna, e permite aumentar o rendimento. E isto é uma matéria que o PSD e o CDS não têm tido atenção. Ora, relativamente à questão do impacto do emprego, é preciso dizer que só quando o aumento do salário mínimo, e isto é muito importante que as pessoas percebam, só quando o aumento do salário mínimo absorve aquilo que é o lucro da empresa, a margem da empresa, não o lucro, a margem da empresa, é que eventualmente pode ocorrer desemprego. E, diga-se a ponto da verdade, os aumentos que estamos aqui a discutir são aumentos tão marginais que isso não está em causa, definitivamente. Mas mais, num estudo feito recentemente em Portugal sobre os aumentos do subsalário mínimo e o impacto do emprego, entre 2012 e 2010, o que se viu é que esse impacto no emprego não existia, ou seja, não houve aumento do desemprego decorrente desses aumentos dos salários mínimos. E, como já foi aqui dito, entre 2012 e 2010 houve uma dinâmica significativa, apesar de tudo, no aumento do salário mínimo em Portugal, cujo pico aconteceu em 2009. E isto é, parece-me a mim, um dado importante. Aliás, quero lembrar que, em 2009, e isto também é um outro argumento importante para esta discussão, em 2009 foi o ano com o maior aumento do salário mínimo em Portugal. E, entre 2008, julgo eu, e 2010, penso que estou a falar bem em termos de datas, foi o período em Portugal em que houve um aumento maior das exportações em Portugal. Ora, isto faz cair por terra completamente aquele argumento de que o aumento do salário mínimo vai ter um impacto negativo na economia porque vai reduzir as exportações. Ora, aconteceu precisamente ao contrário. O que aconteceu foi uma dinâmica maior do setor exportador em Portugal e um crescimento maior por via das exportações do PIB regional e do PIB nacional. E, portanto, este é, parece-me a mim, um argumento importante. Por outro lado, ainda há um outro dado, este relativamente ao emprego, julgo que ficamos claros, do ponto de vista económico não há nenhuma razão para que o Governo não aumente o salário mínimo, mesmo tendo em conta a dimensão da crise em que vivemos. Uma segunda questão tem a ver com a questão da redistribuição de rendimentos, ou seja, o facto de aumentarmos o salário mínimo e promovermos com isso uma redistribuição mais igualitária dos rendimentos. Também está demonstrado que o salário mínimo permite, de facto, uma maior redistribuição de rendimentos, permite que as pessoas que têm menos rendimento possam ter um bocadinho mais rendimentos e termos um país muito mais igualitário e com, enfim, salários menos baixos do que aqueles que hoje temos. Ora, há um outro argumento que também queria discutir e queria desmontar, que é o argumento de que esta política de salários mínimos, que também pode ser uma política de distribuição de rendimentos, interfere nas empresas. Ou seja, é um fator exógeno nas empresas e isso é perturbador, porque as empresas têm a sua política de salários e, portanto, o Governo está a interferir nas empresas. Ora, isso é um dado que em Portugal hoje já não existe. Hoje já não se pode sequer colocar essa questão do ponto de vista empírico, do ponto de vista factual, porque temos hoje um acordo, claro, entre os trabalhadores e os empresários, entre patrões e empresários, de que é preciso aumentar o salário mínimo. Portanto, esta questão da indiferença nas empresas está colocada de lado e, portanto, não tem nenhum significado. Mas, do meu ponto de vista, ainda há uma motivação... Terminou o tempo, Sr. Deputado. Vou terminar só com mais um aspecto que me parece importante para justificar o aumento do salário mínimo, que tem a ver com a motivação que os empresários poderão ter com a necessidade de aumentar os salários mínimos, que tem a ver com a procura de produtos e empregos mais produtivos. E isto é muito importante para o país, porque quanto mais tivermos mecanismos de introduzir na economia produtos e empresas mais produtivas, mais produzimos e mais aumenta o nosso produto interno bruto. E, portanto, parece-me evidente que há não só razões políticas, porque aqui, permita-me só terminar com mais alguns segundos, há não só razões políticas que estão do lado do Partido Socialista, que é indispensável do ponto de vista social assegurar o aumento do salário mínimo, mas há, sobretudo, razões económicas que o PSD e o CDS deviam ter em atenção, que garante que este aumento do salário mínimo não prejudica a economia no estado em que estamos no momento de ajustamento e de crise. Muito obrigado. Obrigado.